Olá, YouTube dos espectadores! Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre uma das coisas mais na moda no mundo da nutrição, que são as dietas low carb. Nós temos três macronutrientes, carboidratos, proteína e gordura. Se nós fazemos uma dieta baixa em carboidratos, isso quer dizer que algum dos outros macronutrientes precisa subir. Geralmente nós vamos ter um aumento na ingestão de proteína e gordura. Entretanto, a maior parte das pessoas, quando pensa numa dieta low carb, pensa que está levando uma dieta hiperproteica ou high protein. Entretanto, nós sabemos que produtos de origem animal, nos quais essas dietas low carb se baseiam, são extremamente ricos em gordura, principalmente a gordura saturada. Aí vamos começar a olhar alguns dados bem interessantes. Bom, os proponentes da dieta low carb sugerem que nós devemos nos basear em consumos quase que insignificantes de fontes de carboidrato. Entretanto, nós precisamos lembrar que fisiologicamente, fisiologia celular, nossas células rodam a base de açúcar e não de gordura nem de proteína. O combustível primário e preferido delas é glicose e, por segundo, frutose. Então, analisando isso, fica um tanto quanto insensato restringir o combustível primário das células. Sendo que, olhando para uma perspectiva histórica, nós sabemos que seres humanos são constituídos como animais primariamente vegetarianos, de acordo com todas as pesquisas. E, olhando para a natureza e olhando para a lógica, antes do fogo, a maior parte do consumo de seres humanos, a maior parte dos alimentos na natureza são baseados em carboidratos. Frutas, vegetais, grãos, leguminoses, são carboidratos simples ou complexos, mas ainda assim carboidratos. Então, nós olhamos essa pesquisa mais especificamente da doutora Catherine Milton. Frutas, características nutricionais da dieta de primatas selvagens. As dietas desses parentes mais próximos nos ensinam algo. Ela sugere, como nós sabemos, obviamente, que primatas antropóides são animais que vivem primariamente de frutas e vegetais e seres humanos, por terem vindo da mesma linhagem na natureza e durante a nossa perspectiva histórica de milhares. milhares de anos consumiram dietas primariamente de origem vegetal, baseada em frutas e vegetais. Então, já entra num conceito um tanto quanto contraintuitivo, já que a gente sabe que o consumo de carne por seres humanos é algo extremamente difícil na natureza. Então, como nós levaríamos uma dieta low carb? Óbvio que com indústrias matando 60 bilhões de animais ao ano, escravizando panelas, fogões, sal e inúmeros outros temperos, as pessoas hoje em dia conseguem levar dietas de bacon, carne, ovos e realmente levar uma dieta desse gênero, low carb. Mas aí a gente começa a olhar para as questões de outras pesquisas, mostrando que um baixo consumo de carboidrato das plantas ou de fontes animais e mortalidade entre sobreviventes de infarto do miocárdio, ou seja, um tipo de doença cardiovascular. E no final das contas, a pesquisa mostrou que o maior consumo de fontes de proteína e gordura animal era associado com um aumento na causa de morbimortalidade, por todas as causas, para doenças cardiovasculares. Então, no final das contas, a gente começa a perceber, primeiro de tudo, nós vemos civilizações longevas vivendo primariamente de carboidratos. A maior parte delas vive, apesar de serem carboidratos complexos, mas vivem de carboidratos. Segundo, nós sabemos que um aumento de gordura saturada e colesterol é correlacionada à etiologia de doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras, até mesmo câncer. Nós sabemos também que proteína, ainda mais adivina de animais, aumenta morbimortalidade por todas as causas e reduz longevidade por ativar a produção hepática de MTOR, ou seja, o alvo mamífero da rapamicina. A gente sabe que excesso de proteína e excesso de gordura são duas coisas bem evidentes na literatura de causarem problemas de saúde. As principais pesquisas publicadas na atualidade em relação à reversão de doenças crônico-degenerativas ou prevenção, feitas por médicos que recomendam uma dieta vegana, e todos eles concordam que a dieta deve ser hiperglicídica, ou seja, rica em carboidratos, e pobre em proteína e gordura, ou seja, relativamente pobre, não na verdade pobre, mas a quantidade mais do que o suficiente para o nosso organismo ser saudável, que seria em torno de 10% de proteína e 10% de gordura, e em torno de 80% de carboidratos. Então as civilizações mais longevas vivem em dietas ricas em carboidratos, os médicos veganos que mostram reversão de doenças, os únicos realmente que mostram reversão de doenças crônico-degenerativas, e nossa fisiologia pedindo carboidratos, já que se você não come eles, a gente faz o que é chamado de gliconeogênese, a formação de novo carboidrato através de fontes não glicídicas, ou seja, a proteína é divergida para formar carboidrato, assim como a gordura. Então nós sabemos de alguns outros parâmetros, por exemplo, a gente ouve tanto falar em fibra, 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 e numa dieta rica em produtos de origem animal, ou seja, uma low carb, o usual, é no final das contas extremamente pobre em fibras. Fibras têm inúmeras funções creativas, é extremamente importante para a prevenção de cânceres, entre outros problemas de saúde, e no final das contas, aumentar o consumo de produtos de origem animal é realmente diminuir o consumo de fibras. Porque a gente sabe que só plantas possuem fibras, porque a fibra é como se fosse o esqueleto da planta. Nessa pesquisa, similaridade do câncer de próstata e de mama, evolução de etastrogênios, mostra que, na verdade, até mesmo recentemente falando, em termos de evolução humana, já que nós habitamos a Terra 8 milhões de anos, até 135 mil anos atrás, nós vemos que existe um alto consumo de frutas, fibra, diversidade das plantas e um baixo consumo de carne vermelha, gordura animal e laticínios. Só apenas nos últimos 15 mil anos ocorreu essa mudança. Por que pessoas geralmente adotam dietas low carb? Sinceramente, ninguém, as pessoas usuais gostam de pão, carboidratos, massas, arroz, feijão. Elas adotam, na maior parte das vezes, em função de perda de peso. Por uma dieta causar perda de peso, não quer dizer que ela seja devidamente saudável. E, não só essa questão, é que em função de perder peso, seria até mais sensato adotar uma dieta vegana integral. Já que nós sabemos, você pode ver até essa meta-análise aqui que eu estou mostrando na tela, que dietas vegetarianas são correlacionadas à perda de peso e são mais eficazes. Veganos têm menor IMC e percentual de gordura, mesmo em dietas isocalóricas que onívoros ou vegetarianos. Ou seja, mesmo comendo a mesma quantidade de calorias, veganos tendem a ser mais magros. Então, é um tanto quanto insensato consumir, viver de proteína animal e um pouco de fruta e um pouco de vegetal, em função de simplesmente perder peso, do que levar uma dieta muito mais sensata nutricionalmente e adequada, já que nós sabemos dos benefícios do consumo de grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, frutas, vegetais e de um baixo consumo de produtos de origem animal, já datado na literatura. Essa pesquisa publicada na CEL, Ou seja, na verdade, mostrando que os ratos que consumiam dietas hiperproteicas ou hiperlipídicas, ou seja, ricas em gorduras ou ricas em proteína, tinham pior saúde e vários outros fatores, como menor tempo de vida, menor saúde metabólica, do que os ratos que consumiam dietas ricas em carboidratos. Ou seja, por ativação do que eu já tinha falado, sobre a ativação da emitor, da síntese hepática, leva a redução a uma maior ingestão de proteína, leva a maior circulação de aminoácidos de cadeia ramificada, levando a ativação da emitor e uma menor saúde e tempo de vida. Então, dietas low carb são sensatas? São ideais? Eu, particularmente, diria que não. Ao meu ver, se não temos gosto tanto em comer, ou melhor, não temos gosto nenhum em comer carne crua e ovos cruis, como os animais carnívoros o fazem, se temos adaptações na ponta da nossa língua para sentir o gosto de açúcares e minerais, sal e açúcar, açúcar e sal, e várias outras questões de anatomia, fisiologia e bioquímica, não batem com o consumo de proteína animal, ainda mais em quantidades demasiadas como dietas low carb, eu sugeriria que é muito mais ético, saudável e sensato para o meio ambiente consumir uma dieta rica em frutas e vegetais e alimentos de origem vegetal do que consumir produtos da indústria água precuária e levar uma dieta rica em sofrimento animal, gordura saturada, colesterol, pobre na maioria dos micronutrientes, sem fitonutrientes, sem fibras e, por último, a gente sabe que a agropecuária não é algo sustentável em termos de meio ambiente, de acordo até mesmo com a ONU. Então fica a questão, qual dieta você prefere consumir? Uma dieta low carb, uma moda ou o que civilizações ao longo desses 10 últimos mil anos têm consumido desde o período neolítico, que é uma dieta rica em amido e não rica em proteína animal. E, se olharmos para trás, seres humanos consumiam, obviamente, uma dieta rica em frutas e vegetais. Então, se você olha em volta e a gente vê a crise de saúde que nós estamos, eu acho que uma das razões é o altíssimo consumo de produtos de origem animal, não só acho, como vários estudos sugerem tal evidência. Publicada no European Journal of Clinical Nutrition, 2007, uma revisão chamada Carboidratos Dietéticos, relação com doenças cardiovasculares e desordens de metabolismo de carboidrato, como mostra a pesquisa. Na verdade, o que é ruim são os carboidratos advindos de fontes refinadas. Carboidratos, carboidratos simples ou integrais, advindos de frutas, vegetais, leguminosas e grãos, são, na verdade, cardioprotetores e antidiabetogênicos. Ou seja, eles são saudáveis e protetores de doenças crônico-degenerativas. Ou seja, a gente tem que demonizar, sim, como o pessoal da dieta low carb demoniza, consumo de carboidratos refinados, como é na atualidade. Xarope de glicose de milho, arroz branco e todas essas coisas refinadas não devem fazer parte de uma dieta saudável, mas cortar alimentos integrais, vegetais, saudáveis e naturais, que advêm da horta diretamente, obviamente não tem como culpá-los. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a mala direta do site e do blog, entra no nosso grupo do Facebook, se cadastra no YouTube e no Instagram, fica ligado nos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano presenciais, nossos cursos online que estão para ser lançados, nossos livros, nossos e-books e, com isso, aprendendo sobre saúde e nutrição e tendo uma saúde muito, mas muito frugal. Tchau! 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 Tchau!